E agora a gente chama novamente o Kleber ao vivo comigo aqui no nosso BG. Eu já ia chamar ele no comecinho aqui do programa para falar a respeito disso, porque a gente vai trazer uma excelente notícia para quem é de Rio Preto, para toda a região, para os papais, para as mamães, para a criançada toda. Porque, gente, após mais de um ano, o Zobotânico Municipal aqui de Rio Preto está abrindo pela primeira vez para a visitação. Então, crianças da Rede Municipal de Ensino visitarão o local. O Kleber está lá ao vivo acompanhando tudo de perto também. Kleber, traga mais informações para a gente, é por conta aí do Dia das Crianças. Vai permanecer aberto, vai ter uma pequena taxa também que será cobrada aí para a entrada a partir de agora, porque eu estou vendo que já está diferente. Estou acompanhando atrás de você, uma grande reforma foi feita e eu tenho certeza que não tem nada do bosque antigo, né? Está tudo realmente todo remodelado, reconstruído, manovra a infraestrutura para atender melhor o público e também, é claro, para tratar melhor também os animais, não é? Exatamente, Josi. Boa tarde para você e para todo mundo de casa acompanhando o Balanço Geral. Realmente mudou muito. Daqui a pouquinho eu vou pedir para o Gil Barbosa mostrar um pedacinho aqui do Zobotânico. Começa, inclusive, a mudança pelo nome. Agora é Zobotânico, zoológico aqui de Rio Preto. Após um ano e meio de obras, ele volta a abrir, lembrando que por esses próximos dias apenas convidados e também alunos da rede municipal de ensino estarão aqui tendo acesso a esse local, porque é um período de adaptação, né? Até para a equipe aqui do Zobotânico também saber como vai ser agora essa nova demanda, porque como você disse, mudou tudo. Realmente eu conversava pela manhã, quando a gente veio aqui pela primeira vez com o pessoal, falaram, não dá nem para fazer antes e depois, porque mudou muito. O secretário de obras de Rio Preto, Israel Sextari, está aqui comigo e vai falar um pouquinho sobre esse trabalho árduo, mas que valeu muito a pena, né, secretário? Boa tarde. Sim, valeu a pena, porque é um trabalho que nós iniciamos aqui o projeto há cinco anos atrás. Então uma equipe toda pensou nisso, nós contratamos especialistas nesses processos, projetos de zoo e ele foi totalmente reformulado, né? Com uma nova concepção, como você mesmo disse, não é mais zoológico, não é aquele lugar que você deixa o animal enclausurado, aqui o animal fica solto, aqui ele participa de todo esse evento. Então, e além disso, trouxemos para cá também o cuidado com animais feridos. Então nós temos aqui atendido, principalmente agora nessa época de queimadas, a região toda. aqui é um hospital do animal. Foram mais de 600, inclusive, resgatos. Vou pedir, enquanto eu converso mais um pouco com o secretário, para o Gil Barbosa mostrar, o secretário falou sobre esse cuidado, né, com os animais. E nós temos, inclusive, recintos maiores, mais amplos, para que eles fiquem. Aqui ao lado tem esse lago aqui, muito bonito, tinha uma anta aqui, agora há pouco. Eu acho que ela já foi para a sombra ali, até porque está muito quente em Rio Preto. A gente sabe, mas tem pavão aqui. Realmente, os espaços ficaram mais amplos, justamente para essa experiência também, para que os animais não sofram, porque aqui o foco não é para que eles fiquem expostos, não é uma exposição, mas sim para que isso também ocorra, mas que eles tenham qualidade de vida, né? Exatamente. Nós estamos fazendo convênios com outras entidades, por exemplo, de Manaus, nós estamos fazendo, vai vir um mico, que é da região de Manaus. Nós estamos tentando trazer o mico Leão Dourado, para que tenha aqui também a procriação, para que nós começamos, possamos começar com a procriação. Então, hoje, como você mesmo disse, nós vamos passar por um período aqui de adaptação, porque os funcionários que aqui vão atuar, as pessoas que irão buscar esse espaço, nós precisamos aprender, é um trabalho novo. Então, hoje, no dia de hoje, o prefeito Edinho abriu para as escolas. Então, por exemplo, hoje, nós trouxemos aqui a PAI, a Renascer e as crianças da escola do Castelinho, que é aqui em frente, para que comecemos esse trabalho. E será durante o mês de outubro, que é o mês da criança, um trabalho dessas escolas, as crianças vindo aqui. A partir de novembro, nós teremos visitas guiadas, agendadas, que aí a população poderá também vir usufruir desse espaço. Esse agendamento poderá ser feito por onde? Então, o agendamento vai ser anunciado no nosso site, o local onde vai poder ser feito. Como agora, nós ainda estamos com as escolas, a própria rede municipal de ensino vai fazer esse agendamento para as escolas. E a partir, acredito que lá para o dia 20, mais ou menos, nós já estaremos com os canais prontos para que as pessoas possam fazer esse agendamento. Secretário, uma dúvida agora, que inclusive nas redes sociais se falou muito nisso, quando foram divulgadas as primeiras imagens daqui. Haverá cobrança para entrar aqui? Ou há um estudo para isso? Ou permanece como era antes, de graça, só mudou o agendamento? Nesse primeiro momento, não. Agora, esta é uma estrutura, você conheceu aqui, é uma estrutura caríssima para você manter isso daqui. Então, existem estudos que nós estamos fazendo, como é, por exemplo, o zoo botânico de Bauru, onde você, o gasto todo que você tem, ele possa ser cotizado. Por exemplo, cotizado com as prefeituras da região, que se utilizam do nosso corpo técnico, dos nossos veterinários, para o tratamento de todos esses animais. Com os órgãos estaduais e federais, a Polícia Florestal Ambiental recolhe esses animais e traz para cá. Você viu, nós temos ali uma placa com a quantidade que nós atendemos até agora, 1.600 e tantos animais. Quer dizer, você imagina o custo disso daí. Então, tem que existir uma forma, uma solução, para que esse valor possa ser rateado. Porque senão, isso aqui, esse patrimônio, logo vai estar perdido. Porque o investimento tem que ser muito grande. Certo, muito obrigado, secretário. Lembrando também, Josi, que a entrada, inclusive, aqui do zoo botânico mudou. Foi feita, inclusive, uma nova entrada, uma nova portaria, muito bonito. Isso a gente já percebe essa mudança toda logo no início. Fica na Avenida Nelson da Veiga agora. Como o secretário disse, a partir de novembro, então, o público em geral poderá ter acesso. Lembrando que o zoo botânico aqui de Rio Preto tem 300 animais, cerca de 300 animais, de 70 espécies diferentes. E com essa revitalização toda, como o próprio secretário disse, inclusive, agora tem condição de receber até mais animais e de outras espécies. Então, quando for aberto ao público, vale a pena fazer essa visita. Só pelas imagens que o Gil Barbosa mostrou aqui para a gente, já dá para ver que ficou realmente muito bonito. Josi, a gente volta com você aí. Ô, Kleber, eu já estou aqui super curiosa, né? Porque há tanto tempo realmente necessitando, precisando de uma reforma. Eu acho que toda a nossa região ganha com isso, né? Porque é um espaço que agora realmente está mais preparado para cuidar destes animais. Eles já fazem um trabalho excelente, né? Como o secretário disse. E a gente acompanha também, praticamente, todo mês, né? Os animais que são resgatados aqui em Rio Preto, em toda a nossa região, são levados aí para o hospital, são muito bem cuidados. Quando possível, são devolvidos ao seu habitat natural. Então, parabéns a todos os funcionários. Só para não ficar nenhuma dúvida, a gente tem Dia das Crianças esse mês. E pelo que eu entendi, até o momento, as visitas serão agendadas, mas somente das escolas. Eu não sei se é isso, para não restar nenhuma dúvida. E aí, depois, qual data será aberta ao público? E, mais uma vez, nesse primeiro momento, então, não será cobrado o ingresso, não será cobrada nenhuma taxa para a visitação. É isso? Explica um pouquinho melhor, só para não restar nenhuma dúvida, Kleber. É isso mesmo, Josi. Nessa primeira etapa, então, quando o público puder acessar aqui, por enquanto ainda não há nenhuma cobrança. É um estudo que vai ser feito. Acredito até para saber também o valor que será para que não pese no orçamento de ninguém. Neste mês, apenas as crianças da Rede Municipal de Ensino, inclusive também por conta aí do Dia das Crianças. Agora, a data, eu vou perguntar aqui para o secretário, porque a Josi, nossa apresentadora, viu só um pouquinho do que a gente mostrou aqui, ficou muito ansiosa e quer visitar aqui. Já tem uma data exata, logo no dia 1º de novembro, ou ainda vai definir? Vai ser em novembro, mas não se sabe exatamente o dia. É, nós acreditamos que logo no início de novembro. Nós temos no início de novembro aqueles feriados de finados, que complica às vezes um pouquinho essa abertura. Mas novembro, começo de novembro, não sei se vai ser dia 2, dia 3, mas estourando por aí, tá bom? Tá certo. Muito obrigado mais uma vez, secretário. Fica aí então, Josi, pode se programar logo no começo, a gente vem aqui e dá uma volta, inclusive eu trago você para visitar os animais aqui no Zoológico. Enfim, todo mundo, vamos fazer uma excursão aí da Record para cá. Ó, você fez o convite, vai ter que cumprir, hein? Não, eu estou curiosa realmente, a gente está vendo somente um dos espaços, porque o Kleber está perto ali do lago, né? Como o nosso cinegrafista Gil Barbosa mostrou, e a gente está vendo essa outra estrutura que está atrás, mas eu queria acompanhar tudo, porque eu tenho certeza que ficou lindo, e eu acho que você aí de casa também está com essa mesma vontade. Então agora, para o início de novembro, como o secretário informou, ainda não tem uma data certa, mas a gente vai acompanhar de perto. Obrigada, Kleber, bom passeio aí no Zool Botânico. Obrigada, meu querido.